Eu Lembro Bem E escondido lhe mandei meu telefone Eu fiquei apaixonado pela moça do jardim Faz tanto tempo que eu estou desesperado Fico em frente ao telefone e ela não liga pra mim Calça de brim, camisa de sitim Ai meu Deus, quanta saudade da rainha do jardim Calça de brim, camisa de sitim Ai meu Deus, quanta saudade da rainha do jardim Eu lembro bem, tudo aconteceu assim Ela estava passeando uma noite no jardim E ela estava com um moço do seu lado Mas percebi nos seus olhos que se apaixonou por mim E escondido lhe mandei meu telefone Eu fiquei apaixonado pela moça do jardim Faz tanto tempo que eu estou desesperado Fico em frente ao telefone e ela não liga pra mim Calça de brim, camisa de sitim Ai meu Deus, quanta saudade da rainha do jardim Calça de brim, camisa de sitim Ai meu Deus, quanta saudade da rainha do jardim Calça de brim, camisa de sitim Ai meu Deus, quanta saudade da rainha do jardim Calça de brim, camisa de sitim Ai meu Deus, quanta saudade da rainha do jardim